O que você tá fazendo aí, seu imprestável? Ué, tô varrendo o chão, senhor. Tudo bem? Tá varrendo o chão? Eu tô vendo, mas... Bom dia. Eu não mandei você trocar com essa vassoura aí? Toda já descabelando? Você mandou, senhor? Não tô entendendo, ô Gabriel. Por que você tá fazendo isso aqui agora? Ué, tô limpando o chão, senhor. Como assim? Eu não mandei você dar uma olhada lá na minha sala. Senhor, eu não tô lembrado disso, não. Desculpa mesmo. Mas o seu trabalho é lembrar das coisas. Eu contratei pra isso. Eu posso ir lá, mas o senhor não falou isso, não. Como que eu não falei isso contigo, Gabriel? Eu fui bem claro. Eu falei, vai varrer a minha sala. Você varreu o chão? É aqui que eu trabalho? Isso aqui é o quê? Sou o Tarzan agora. Trabalhando no meio da selva, eu. Desculpa então, senhor. Desculpa mesmo. E, ó, passa uma água nisso aí. Isso aqui, ó. Tudo, olha. Primeiro eu tava varrendo. Que isso? Faz isso não, senhor. Isso aqui, ó, depois seca, tá? Tu sabe onde é que tá o rodo. Pode secar isso aqui, tá bom? Vou pegar o rodo. Pode deixar. Ih, moça, desculpa, desculpa, viu? Que, que, que esse balde tá fazendo aqui? Ai, senhora, não fui eu que fiz isso com o balde, não. Nem era o momento de eu jogar água, não. Hum... Mas o que que aconteceu? Por que que tava ali? Vou te explicar, então. Um moço aí que entrou aí na residência. Chegou aqui cheio de má educação, na verdade. Mas quem é o cara que tava aqui? Ah, não conheço não. Você não sabe nem quem é o cara? Não, mas ele tava bem vestido. Ô, ô, Gabriel. Não mandei você ir lá na minha sala? Gabriel? Ah, o senhor é o patrão? Não, só não. Tudo bem? Então o senhor que fez isso aqui? Isso aqui o quê? Isso aqui quem tá fazendo é ele. Não, mas o senhor jogou o balde. Eu não precisava disso, patrão. Eu tropecei sem querer no balde. Ah, o senhor tropeçou? Tropecei sem querer no balde aí. Nossa, patrão, você às vezes tem que ter... É. Mas é também culpa desse energúmero aqui que deixou o balde no meio do caminho. Tá, tá bom. É, então você mais cuidado, tá? Ele, eu não sei se você sabia, mas ele é o patrão daqui. Pode deixar. E eu já te falei que eu não sou o tardão. Isso aqui não é a minha sala. Você pode varrer a minha sala, por favor? Dá licença, gente. Eu ia terminar aqui, senhor. Mas, senhor... Mas, 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 mais nada. Quer que eu chute esse balde de novo e vai pra tu ter mais trabalho? Não, então pronto. Vou nem acabar aqui, então, senhor. Vou direto dar pra sua sala. Não, era isso que eu tô falando há uma hora. Vai logo, vai relá-la. Vai, 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 vai. Competente, cara. Nossa, mas que matéria complicada. Anestesia térmica. O que que eu faço contigo, hein, Gabriel? Fala pra mim, o que que eu faço contigo? Ué, meu horário de almoço, senhor. Eu tô estudando aqui medicina. É bom saber que você tá estudando. É... Tá até minha mente... Quando eu for demitir, eu vou demitir. Você quem foi o incompetente do RH que contratou você? Que isso, senhor? Mas eu tô no horário de almoço. Tá, no horário de almoço é pra comer, né? Pra estudar, não. Eu nunca vi empregado começar a estudar. É o que agora? Você tá com aquela utopia de crescer na vida. Pô, mas faça-me o favor, né, ô Gabriel? Também é o quê? Merendeira do CIEP, aposto, né? E tu querendo estudar pra poder ser o quê? Tu quer varrer o chão mais inteligente? É isso que tu quer? Não, senhor. Na verdade, não é cursinho nenhum, não. Isso aqui é medicina séria. Coisa séria mesmo. Que eu tô me empenhando e me estudando muito, tá? Isso aqui eu levo pra minha vida, na verdade. Não tô entendendo, Gabriel. Negócio de medicina séria. Você acha que eu sou o quê? Eu sou um palhaço aqui? Que eu faço medicina de brincadeira? Não, senhor. Você que não me entendeu, eu achei. Eu senti que o senhor tava caçoando do meu estudo. Caçoando tá você comigo, numa hora que você era pra ver se tá comendo pra voltar pro batente. Tá aqui estudando um negocinho de... Isso aqui nem é medicina, tá? Isso aqui pra começar nem é medicina. Como não, senhor? Com licença. Boa. Oi. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo, boa tarde. Resolveu estudar, Gabriel? Sim, almocei rapidinho e já vim estudar medicina. Nossa, Gabriel, que legal que você tá estudando. Parabéns. Obrigado. Oi, amor. Tá tudo bem? Tô. Tô tentando ficar bem, né? Contratar esse inútil aqui pra ficar estudando. Isso aqui é pra mim, não é faculdade. Já começou. O quê? Grey's Anatomy aqui agora. Amor, deixa eu te falar uma coisa? Ele tá no horário de trabalho dele. Por isso. Cadê a vassoura? Amor, mas agora é o horário de almoço. Tem uma hora pra ele ficar estudando ou fazer o que ele quiser. Tudo bem, dona Pilar. Eu vou voltar... Amor, você não pode falar isso com ele. Tem que ter respeito pelas pessoas. Olha, eu vou indo embora, tá? Isso aqui, ó. Essa água aqui. Tá? Por que que você fez isso? Manda, ô, 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 Gabriel. Você sabe que você foi contratado. Eu te pago pra isso aqui, né? Pra isso aí não, tá bom? Por que que você fez... Pô, foi sem noção. Gabriel, desculpa. Eu vou limpar, tá tranquilo. Me desculpa, Gabriel. Deixa eu te dar um abraço. Vem cá, vem. Eu sei que você deve estar se sentindo mal. Tá tranquilo, dona Pilar. Olha, quando eu estudava, eu também me sentia mal. A senhora não tem nada a ver com isso, não. Me dá um abraço, vem. Desculpa, viu? Fica tranquila, dona Pilar. Tá tudo bem? Dona Pilar? Tá. A senhora não precisa de água, não? A senhora tá pálida, viu? Ai. Ih, calma, calma. Eu vou te colocar no sofá. Vai colocar a camisinha. Tá montada. Lá retinha. O que que tá acontecendo aqui? O que que você fez com ela, seu inútil? Eu não fiz nada. A pressão dela abaixou, senhor. Não, que a pressão... É, a pressão dela abaixou mesmo. Não se compara. Você tá querendo falar pro médico, o que o médico tem que fazer? Tá medindo a sua e depois comparando com a dela? Sua pressão não tem nada a ver com a pessoa sem pressão. Você me respeita que eu sou médico da luta há muito tempo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ela precisa de ajuda. Contratei você, foi pra varrexão. Vambora, vai, vai, vai. Deixe que dela eu cuido. Vai, garoto. Aproveita que traz o Marnica aí, que ela precisa disso aqui agora. Não é possível, cara. Será que a pressão tá boa? Não é possível, cara. Não sei o que eu vou fazer agora, amor. Como é que eu vou trabalhar, fazer tudo o que eu tenho que fazer, continuar no meu tratamento. Eu vou ter que fazer um tratamento muito pesado. Eu acho que eu vou ficar muito tonta. Eu acho que eu vou passar mal. Eu não sei como é que vai ser isso. Quem vai cuidar de mim? Minha mãe mora longe. Sabe que eu tenho outras preocupações na cabeça, né, Pilar? Então, assim, eu vou aliviar a sua barra, tá? Sério que você vai me ajudar? Vou te ajudar e vou me ajudar também. Vou ter que te demitir, porque não tem como eu ficar com uma doutora que fica passando mal. Imagina, vai atender o cliente, desmaia você o cliente, tem que chamar eu. Do nada aparece aquele faxineiro maluco. Você vai me demitir? Com certeza, já estou demitindo. Mas você vai cuidar de mim? Vai ficar perto de mim? Vai me ajudar? Eu vou ver se o Reginaldo, que é o faxineiro de plantão, se ele pode ajudar você nesse momento, tá? Porque eu tenho muita coisa para fazer, né, Pilar? Não tenho tempo para ficar medindo pressão toda hora que você desmaiar. Nossa, mas você é meu namorado, você não vai estar comigo? Então, até nisso eu vou te aliviar, tá? A partir de hoje você está solteira. Ou você não tem que ficar preocupando, ah, será que ele está saindo com não sei quem, não. A partir de agora, fica tranquilo, você não tem mais trabalho, você não tem mais namorado, você agora só tem a sua vida para cuidar, entendeu? Então, no começo vai ser difícil, até, pega uns pacientes que ficam até com um pouquinho de, né, de tachacardia quando isso acontece, mas não vai ter jeito, eu vou ter que ser um pouco rude com você, sendo seu amigo, sabe? É sério isso? É, é super sério. Você vai me abandonar mesmo, assim? É, eu vou até cortar essa parte do choro aí, que eu vou, tenho pediatria para fazer agora às 5, tá? Mas, ó, fica aí um pouquinho, reflete sobre a sua vida, qualquer coisa que você precisar, chama o Reginaldo, tá? Que eu estou ocupado. Eu nunca pensei que ele ia fazer isso comigo. É, senhora, as notícias não são das melhores, tá? O que eu tenho, doutor? A senhora está com um probleminha no sangue. Mas como assim eu tenho prazo de vida? É, senhora, ainda é muito cedo para eu te falar o que pode acontecer, mas é uma doença rara. É, a sua taxa de glóbulos vermelhos e de brancos estão abaixo do normal. Isso tem tratamento? Calma, tem tratamento. Mas em torno de 20 mil reais. 20 mil? Amor, você vai me ajudar? Eu nem tenho esse dinheiro. 20 mil é muito dinheiro, doutor. Amor, você não sei o que eu vou fazer, não, mas... A gente vai dar um jeito, né? Eu te desejo boa sorte, tá, pra curar essa doença. Qualquer coisa, eu estarei por aqui. Obrigada. E agora? Não tem ninguém pra me ajudar. Senhora, eu não podia ficar. Eu estava ali, ó, limpando ali atrás, acabei limpando ali mesmo por ali. Naquela árvore ali que eu estava, escutei tudo. Ô, dona, não fica assim não, viu? Eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Você não vai ficar ilhada assim, você não merece isso. Sério? Claro, com certeza. A gente é humilde e a gente sabe de onde a gente veio, o nosso valor. Com certeza eu vou te ajudar, viu? Obrigada, de verdade, Gabriel. Obrigada. Deixa aqui o mal, paga com o mal sozinho mesmo. A gente não precisa fazer mal pra ninguém, não. Tá bom, obrigada. Dona Pilar? Que cara é essa? Eu tenho poucos dias de vida, Gabriel. Poucos dias de vida? É. Não te deram nenhum prazo? Só te falaram isso? É, simplesmente é um... É... É um tratamento de vinte mil reais. Meu namorado não vai me ajudar. E eu não tenho dinheiro pra pagar mais. Não pensa assim não, dona. Agora o que resta é você viver os melhores momentos que você pode ter e... Não fica assim não. Eu vou embora pra casa. Tá, seu... Não tem nada que fazer aqui não. Tá bom. Eu posso te visitar? Você quer me visitar? Sim. Sabe onde eu moro, não sabe? Não sei. Pode, pode sim. Vou te fazer uma visita. Talvez você seja a única pessoa que vai me visitar. Não pensa assim não. Tá bom. Cara, eu acho que situação triste. Nem sei o que eu faço perante isso. Eu vou arrumar esse empréstimo de alguma forma. Ih, ela esqueceu o celular dela. Acho que eu já vou lá agora mesmo na casa dela. Então, é isso mesmo. Eu preciso de 25 mil. Sim, com certeza. Nesse prazo vai estar solucionado o caso. Tá bom. Eu vou chegar aí pra assinar papelado então pra gente acertar isso. Obrigado, viu? Qual a agência mesmo, o número? Tá ok. Obrigado, viu? Tá bom. Tenha um bom dia. Nem acredito que eu consegui. Ela vai ficar tão feliz. Vou lá visitar ela. Dona Pilar? Dona Pilar? Gabriel? A porta tava aberta. Você acabou deixando seu celular horas atrás comigo lá na precinha. Acredita? Nossa! Tá tão avoada que nem procurou saber. Mas ninguém me liga mais, Gabriel. Nem tu me importou na ponta. Sabe como é que é, né? Quando a gente fica doente, as pessoas esquecem da gente. Não pensa assim, não. Vive o melhor da vida, sabe? Olha, eu tenho uma notícia que eu acho que pode te alegrar um pouco. Me alegrar? O que que vai me alegrar? Senta pra gente conversar. Eu nem te falei, Gabriel. A médica falou que o tratamento de 20 mil era um experimento, sabe? E eu não tinha nem certeza se ia dar certo, eu não ia. Ela me levou. E aí ficou conversando comigo. Então, mesmo sendo um experimento, ou seja, eu... Pode ser que o experimento nem dê certo, mesmo se eu tivesse o dinheiro, sabe? Mas você tem vontade de fazer esse tratamento, não? Gabriel, eu não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem vontade. Eu tenho uma notícia pra te dar. Eu consegui um empréstimo pro seu tratamento. E até mais um pouquinho. Você usou seu nome, Gabriel? Usei, sabe? Eu acho que você merece isso. Você não merece simplesmente desistir agora. Você merece esse tratamento. Mesmo que seja experimental ou não, eu sei o que eu tô dizendo. Eu acho que a vida aguarda o melhor pra você. E não simplesmente isso. Gabriel, mas por que você tá fazendo isso por mim? Porque você merece, sabe? Sempre lá no trabalho eu olhava pra você, uma pessoa tão humilde. Tão perfeita em tudo que faz, sabe? Pode ser bobeira, mas eu sou apaixonado por você. Você sempre foi apaixonado por mim, Gabriel? Ah, é, mas é meio platônico, né, Pilar? Porque, pô, eu sou faxineiro lá na empresa. Mas você é faxineiro hoje, amanhã você pode ser, você vai ser um doutor. Pode não, você vai ser um doutor. Sim, eu tenho esse sonho, eu vou talvez conseguir isso. Você vai conseguir, Gabriel. A reviravolta vai ser grande. Nas nossas vidas, na minha e na sua também. É sério que você vai me ajudar? Vou. Dá um abraço. De verdade? Sim. Ai, obrigada, Gabriel. Olha, senhora, eu tenho boas notícias, viu? Seus exames estão ótimos, os glóbulos voltaram ao normal. É como se você já tivesse se curado 80%. Nossa, e era só um teste, doutor, eu fiquei morrendo de medo. Viu, eu falei pra você que tem que ficar com confiança. Olha, mesmo sabendo que era um teste, eu tinha certeza que a senhora ia ser curada. Tá, mas e agora, doutor? Olha, a partir de agora é só você manter essa medicação, tá? Pra concluir os 20%. Mas você não vai ter mais nenhum gasto com isso, tá? Fica bem. Obrigada, viu, amor? Obrigada, viu amor? Obrigada. Amém.